Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Seja em duas ou quatro rodas, os jogos de corrida são cruciais no mundo gamer, né, galera? E com novas gerações chegando, isso não poderia ser diferente, né, mano? Inclusive, os jogos de corrida são um dos melhores gêneros pra gente tirar o proveito máximo de uma plataforma. Com a nova tecnologia de áudio 3D e funcionalidades novas nos próximos consoles, é claro que a gente vai querer curtir uma velocidade insana e customizações ainda mais detalhadas. Então vem comigo, porque eu quero apresentar pra vocês hoje sete jogos incríveis de corrida que vocês vão poder jogar no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Bora lá, que o vídeo tá só começando. Logo de cara a gente começa falando do retorno triunfal com o sétimo título de Gran Turismo. Eu sinceramente tinha dado uma desanimada com essa franquia aqui, tá, galera? Mas depois de ver o menu semelhante aos jogos lendários da série, eu animei muito. Até porque a Polifone confirmou que o jogo vai voltar às suas raízes sem tirar as grandes novidades. Gran Turismo 7 vai dar uma boa ênfase no Ray Tracing, além de oferecer um visual impecável. Só pra lembrar também, galera, o Gran Turismo Sport vai ser também totalmente compatível com o PlayStation 5 quando ele chegar. O mundo da velocidade jamais teria graça se não existisse um Forza, né, galera? Afinal de contas, quando se trata de jogos de corrida, a franquia tem feito um trabalho impecável cada vez mais. No trailer a gente não vê muita coisa, mas vemos o suficiente pra saber que o Ray Tracing também vai oferecer um ótimo visual. Além disso, o game vai contar com máquinas velozes e circuitos totalmente oficiais do mundo real, além de climas dinâmicos. Fortalecendo o mundo da velocidade em duas rodas, Ride 4 foi lançado recentemente com visuais extremamente fantásticos e pistas totalmente oficiais também, tá? Ride 4 agora foca em um modo renovado de campeonatos definitivos com as motos mais poderosas do mundo. O game também inclui agora o novo modo Endurance com corridas de longo tempo, onde tem efeitos climáticos e iluminação dinâmica. Se você curte um jogo de moto da hora, Ride 4 é sensacional. O primeiro jogo de corrida que todo mundo vai poder jogar logo quando os consoles novos chegarem é Dirty 5, tá galera? Chegando no dia 10 de novembro desse ano pra nova geração, o jogo vai contar com gráficos impressionantes também, que podem inclusive, mano, chegar a 4K e os cabulosos 120 frames. Além do mais, ele vai contar com 70 rotas de 10 lugares ao redor do mundo, com climas dinâmicos entre cascalho, neve, lama e gelo. Dirty 5 também vai contar com o modo foto pra gente apreciar o visual incrível do jogo de forma totalmente detalhada. Sendo a franquia líder quando o assunto é simulação off-road, WRC 9 retorna com uma jogabilidade ainda mais realista e bem mais conteúdo do que os outros jogos da série, tá galera? Agora a gente vai ter 3 novos ralis, 34 novos estágios especiais, criações do nosso próprio campeonato e sons de motor dos carros totalmente redesenhados. Além disso, pessoal, o WRC 9 vai conter um sistema de clubes onde cada jogador pode criar o seu próprio campeonato e competir online com o resto do mundo. O WRC 9 chegou no dia 3 de setembro de 2020 para a geração atual e será totalmente disponível também para os novos consoles. Em seguida, como eu sempre digo, né galera, um mundo de velocidades insanas sem Forza seria extremamente estranho. E é por isso que a Microsoft pensou muito bem no público e vai disponibilizar suporte total pro Horizon 4 na nova geração de Xbox. Esse mundo aberto fantástico traz paisagens exuberantes da Grã-Bretanha e gráficos que nem precisa comentar, né galera? Cês tão ligado, os gráficos desse jogo aqui é fora do comum. Forza Horizon 4 vai estar totalmente disponível quando os novos Xbox chegarem nas lojas em novembro. Apesar de não ter divulgado nada ainda, Criterion já deixou bem claro que estão trabalhando pesado em um novo Need for Speed totalmente preparado pra próxima geração de consoles. E sinceramente, mano, se pegar muito das ideias do Hit, o jogo vai ser fenomenal. O que precisa, eu acho, é melhorar ainda mais a liberdade de customização e a mecânica de jogabilidade do carro com o sistema de drift um tanto quanto mais decente. É provável que a gente veja mais sobre o game ainda esse ano, tá pessoal? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Lembrando que certamente ela vai ser atualizada em breve, afinal muitas coisas novas estão sendo anunciadas pra chegar na nova geração de consoles ainda. Lembrando que se você tiver alguma recomendação de algum jogo aí, é só deixar nos comentários pra compartilhar com a gente, beleza? Gostou do vídeo? Então já senta o tapão no like pra ajudar o canal a crescer, sem esquecer, claro, de se inscrever e fazer parte da família SPL ativando o sininho de notificações em seguida pra você sempre ser lembrado quando eu fizer um vídeo novo. Grande abraço e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri